MÚSICA Na verdade, é sempre muito feliz estar de volta, poder estar com meus companheiros, poder voltar a fazer o que eu amo, que é jogar futebol, que é me preparar, que é poder desfrutar de jogar futebol, de representar essa camisa. Então, hoje já foi um dia bem cansativo, de muito trabalho. De manhã, mais exames e testes físicos. Agora, à tarde, já fui no campo com o Rogério e muito feliz de poder voltar, de poder ter uma bola, de poder estar no meio ambiente, e estar com grandes profissionais que vão, com certeza, me preparar muito bem para uma grande temporada. Você está fazendo o mesmo, mas melhor, né? A tarde eu vou vir regenerado, renovado. Vou fazer a barba e tirar o cabelo. Reserva um horário para o Evo agora. Vou ligar para ele. Não, eu falo. Vou lá e eu falo. Agora eu estou feliz de estar de volta, estou feliz de ter desfrutado um pouco das feras. Eu sempre penso que as feras vêm mais para descansar a cabeça do que, de fato, o corpo. Porque eu gosto de treinar nas feras, eu gosto de estar sempre movimentando o corpo. Mas quando você descansa um pouco a sua mente, a cabeça, com certeza, recarrega as energias do lado da família, de pessoas que faziam tempo que eu não via. E agora está de volta 100% e pronto para o desafio que vem pela frente. Na verdade, a gente entra no CT, né? Eu tenho várias frases ali que o Abel sempre nos fala e são frases muito importantes que a gente carrega já praticamente na nossa mente ali todos os dias, né? E fazer o mesmo, mas dessa vez melhor. Acho que isso que temos que fazer é continuar tendo prazer em se preparar. Acho que esse é o grande segredo, é ter prazer em se preparar, ter prazer em estar em campo, ter prazer em fazer as coisas bem e cada vez melhor. Se a gente fizer cada vez melhor, com certeza a gente vai estar mais perto dos nossos objetivos. Que todo mundo sabe que o objetivo do Palmeiras é ganhar título, é brigar por título e a gente vai se preparar bem, a gente vai se preparar cada vez melhor pra que a gente possa alcançar o objetivo da temporada que é continuar vencendo. Estude na FAN com até 100% de bolsa. Matricule-se na FAN agora mesmo. Vem pra FAN. Vem pra família Palmeiras, seja avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingresso com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem pra família Palmeiras. Todos somos avantes. Vamos aqui!